Botei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos Exagerei no perfume pra te pressionar Cheguei mais cedo pra te ver chegar E você chegou atrasadinha, mas tava linda E a boca calou, mas meu coração gritou por cima Vai na feia poça nela que ela é uma boa menina Vamos pular, a parte que eu peço aquele vinho do bom A taça não merece, tira seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho tom Vamos pular, a parte que eu peço aquele vinho do bom A taça não merece, tira seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho tom E daí que é nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo pronto